Oi, tudo bem? Nesse vídeo eu estou trazendo para você o horóscopo do mês de junho. Fica atento, começando pelo signo de Ares. No trabalho, nada de novo, exceto a capacidade de liderança e a determinação em alta. Para quem procura trabalho, o cenário está bem bom a partir do dia 10. É só você não se entregar para o pessimismo e correr atrás das oportunidades que vão bater à sua porta. Amor para você que está solteiro ou solteira. Você tem que se permitir sair esse mês para conhecer gente diferente, conhecer gente nova. Está um mês muito favorável para quem quer iniciar um relacionamento com pessoas novas. Principalmente a partir do dia 20. Para quem está comprometido, é bom resolver no começo do mês todas as pendências de ordem material e questões do dia a dia com a pessoa amada. Reserve a segunda quinzena do mês para ter bate-papos descontraídos e encontros maravilhosos com a pessoa, reavivando o fogo e a paixão da relação de vocês dois. A saúde do Ariano segue estável o mês inteiro, mas fique alerta a partir do dia 21 para não começar dietas sem orientação profissional. Outra coisa, preste atenção nas palavras que você diz às pessoas ao seu redor. Você pode acabar magoando gente querida. O banho para você esse mês é o de boto da cabeça para baixo, a cor é o azul e o cristal é a pirita. Signo de touro. A primeira quinzena no trabalho dos taurinos é marcada por conflitos profissionais e dificuldades financeiras. Algo que já abre, já melhora na segunda quinzena. Na qual a única missão de vocês será manter os pés no chão e idealizar um pouco menos o futuro e deixar as coisas fluírem bem. Amor para quem está solteiro ou solteira. Você tem chances mil de encontrar alguém especial. Não tenha medo do novo, especialmente se vier através da internet ou alguém de fora da sua cidade. Amor para quem está comprometido ou comprometida. O mês está muito favorável para vocês, o mês é estável, de muita alegria. Só tenha cuidado com a impaciência. Se você quer levar o seu relacionamento a um outro patamar, está bem favorável a partir do dia 13. Na saúde, fique atento ao seu estômago e ao seu fígado até o dia 7. Depois disso, será um ótimo período para você meditar e buscar o autoconhecimento. O banho para você é o de erva doce, numa quinta-feira, do pescoço para baixo. A cor é o verde e o cristal é o quartzo verde. Signo de gêmeos. No trabalho, vocês devem correr atrás das oportunidades que vão aparecer até o dia 10. Não tenha medo de assumir novas responsabilidades. Depois do dia 16, aparece um período bem favorável para trabalhos em parceria ou em grupo. Fique atento. Outra coisa importante, sorte para você no jogo esse mês. Então, pode fazer aquela fezinha, viu? Amor para quem está solteiro ou solteira. Saia mais e mantenha o bom humor em alta para você atrair novos olhares. Para quem está comprometido ou comprometida, será um mês de muita alegria, paz e tranquilidade para o casal. Saúde. Fique atento ao seu emocional. Desfaça velhos hábitos que não fazem mais sentido. Outra coisa, mês muito favorável para você que quer praticar exercícios físicos. Fique atento também ao estômago e às dores de cabeça durante o mês inteiro. O banho para você esse mês é o de alecrim, no domingo, do pescoço para baixo. A cor é a branca e o cristal é a turmalina negra. Signo de câncer. No trabalho, mil maravilhas, hein? Poder intuitivo, criatividade, assertividade, expansão, sorte. É um mês excelente para você investir no seu conhecimento profissional, a fim de conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho ou mesmo de montar o seu próprio negócio. Amor para quem está solteiro ou solteira. Pense bem antes de agir com os seus contatinhos, mas eu já adianto que é um mês maravilhoso para você que busca um grande amor. Pode ser que você encontre, hein? Para quem está comprometido ou comprometida, é um mês muito bom também. Fertilidade em alta, ou seja, quem quer aumentar a família, essa é a hora. Viagem está favorecida para casais também. E quem quer morar junto e apenas namora, pode morar. Está tudo muito favorável para os cancerianos. Na saúde, a sua intuição ficará bastante aguçada a partir do dia 21. Evite locais densos energeticamente. E não se assuste se você tiver sonhos premonitórios durante o mês inteiro. Pratique exercícios físicos para aliviar o estresse do dia a dia. O banho para você esse mês é o de arruda, numa quarta-feira, do pescoço para baixo, a cor é o vermelho e o cristal é o quartzo fumê. Signo de leão. Ótimo mês para você que quer aprimorar os seus relacionamentos profissionais. Para quem busca emprego, o mês fica favorável a partir do dia 17. Espere lentidão e burocracia de processos judiciais e de papelada no trabalho. Amor para quem está solteiro ou solteira. O seu eu interior está em busca de novidades, especialmente dia 26, o dia que o seu coração vai bater muito mais forte e você vai estar cheio de fogo. Para quem está comprometido ou comprometida, a dica é parar de tentar moldar o parceiro ou a parceira do jeito que você quer. É a única dica, porque de resto está tudo muito bom para vocês dois. Na saúde, o mês inteiro está muito bom para vocês. Só não se preocupe tanto com as questões domésticas, foque o seu esforço nas questões profissionais, para que você não tenha estresse em casa. O banho para você esse mês é o de Guiné, numa quarta-feira, do pescoço para baixo, as cores vermelho e marrom e o cristal cornalina. Signo de virgem. Período muito favorável para você no trabalho. Momento oportuno para você ter novas metas e objetivos profissionais. Não deixe muitas pessoas se meterem no seu trabalho, especialmente a partir do dia 14. Amor para quem está solteiro ou solteira. Seja menos pessimista no amor e mais otimista, principalmente a partir do dia 16, momento onde você poderá conhecer alguém bem bacana. Para quem está comprometido ou comprometida, é um bom momento para trocar ideias e avançar em projetos em conjunto com seu par. Na saúde, fique atento ao seu estômago e ao seu intestino. Não se aborreça a partir do dia 14. E busque o autoconhecimento e estudos que envolvam a espiritualidade para você se acalmar. O banho para você esse mês é o de erva-cidreira, numa terça-feira, do pescoço para baixo, a cor é o amarelo e o cristal é o citrino. Signo de libra. É importante que você separe a vida pessoal da vida profissional esse mês. Trabalhos em grupo estão favorecidos a partir do dia 20. E para quem busca novas oportunidades, é a partir do dia 10 que você vai de encontro a algum projeto que você já concluiu no passado e deu muito certo e que agora é hora de você retomar com mais sucesso ainda. Amor para quem está solteiro ou solteira. Saia mais, se distraia, se divirta, valorize os bons contatos, as boas amizades e a busca por um novo amor. Para quem está comprometido ou comprometida, vale a pena reforçar os contatos do casal com pessoas amigas. Vocês vão se divertir bastante. Na saúde, é um ótimo mês para você meditar. Fique atento à saúde dos pés e das pernas. A partir do dia 21, é importante que você seja mais rápido na tomada de decisões para não se estressar depois. O banho para você esse mês é de melissa. No sábado, do pescoço para baixo, as cores são preto e branco juntos e o cristal é o quartzo rosa. Signo de escorpião. No trabalho, nada de novo nos primeiros 15 dias. Depois do dia 15, uma energia maravilhosa de prosperidade vai entrar na sua vida. Para quem busca emprego, é hora de se abrir a novos horizontes em uma área que não é o seu forte, mas que você vai se dar muito bem. No amor para quem está solteiro ou solteira, a dica é parar de ser pessimista e abrir a mente para novas pessoas, mas aviso, relacionamentos mal resolvidos do passado vão bater na sua porta e vai ficar a seu critério retomar a relação ou não. Para quem está comprometido ou comprometida, a dica é apimentar as coisas para não deixar a relação cair na rotina. A sua saúde estará bem o mês inteiro, mas fique atento a partir do dia 20, porque pode ser que surja uma tensão muscular na região do pescoço. O banho para você esse mês é o de hortelã, do pescoço para baixo num sábado, a cor é a branca e o cristal é o quartzo branco. Signo de sagitário. No trabalho, é possível que você finalize antigos projetos que vão te dar o crescimento profissional. Mas não se cobre tanto, hein? Para quem busca emprego, a partir do dia 16 surgem novas oportunidades, mas não deixe ninguém se aproveitar de você, viu? No amor, para quem está solteiro ou solteira, a dica é esquecer o relacionamento mal resolvido, esquecer o ex, esquecer a ex, viver coisas novas. Confie no seu taco e na sua sensualidade esse mês, hein? Para quem está comprometido ou comprometida, a primeira quinzena vai estar bem favorável. Fique alerta, porque a partir do dia 17 podem surgir certas desavenças entre o casal. Na saúde, fique atento ao seu estômago até o dia 21. Não abuse da gula. O banho para você esse mês é de arueira, numa quarta-feira, do pescoço para baixo. As cores são branco e verde. O cristal é o olho de tigre. Signo de Capricórnio. No trabalho, novos projetos, novas oportunidades. Mês excelente para compra, venda e aluguel de imóveis. Também é um mês excelente para investimentos. Para quem busca emprego, a oportunidade surge a partir do dia 20. No amor para quem está solteiro ou solteira, os astros falam de encontros simples e objetivos. Mas tenha cuidado para não ser direto demais e espantar a pessoa em questão. Para quem tem um relacionamento, o mês está super favorável. Aproveite com sabedoria. Na saúde, você ficará suscetível às energias negativas de pessoas e ambientes com os quais você lida. Fique atento também para os ossos e as articulações. O banho para você esse mês é o de sabugueiro, numa terça-feira, do pescoço para baixo. A cor é o azul e o cristal é a cianita negra, a famosa vassoura de bruxa. Signo de Aquário. No trabalho, é importante que você não se estresse muito, especialmente a partir do dia 14. Para quem busca emprego, está bem bom a partir do dia 20. Para você que está solteiro ou solteira, a dica é sair bastante, encontrar os amigos e deixar que eles apresentem novos contatinhos para você. Garanto que serão muito interessantes. Se você está numa relação, doe mais tempo à pessoa amada e faça uma surpresa romântica. Será algo inesquecível. Na saúde, fique de olho na saúde dos rins até o dia 5. Beba bastante água durante o mês inteiro. A partir do dia 21, cuidado com excessos de sal e de pimenta. Controle a gula e a teimosia também, hein? O banho para você esse mês é de camomila, numa sexta-feira, do pescoço para baixo. A cor é o lilás e o cristal é a ametista. Signo de Peixes. No trabalho, é hora de você colher tudo o que plantou lá atrás. Para quem busca emprego, está bem legal a partir do dia 16. No amor, os solteiros e as solteiras receberão diversos convites para festas e ficarão rodeados de contatinhos. Se você tem um relacionamento, vai fazer vários projetos a dois durante o mês inteiro. O auge do amor acontece após o dia 22. Aproveite. Na saúde, padrões emocionais repetitivos e negativos precisam ser eliminados, hein? O banho para você esse mês é o de capim-limão, num sábado do pescoço para baixo. A cor é o azul celeste e o cristal é o quartzo azul. E esse foi o horóscopo para o mês de junho, para todos os signos. Eu espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, comenta, compartilha bastante e se inscreve no canal para receber sempre mais conteúdo. Um forte abraço!